Bom dia, Guduco! Bom dia! Bom, não fomos embora ontem, né, filho? Depois da lagoa resolvemos passar a tarde aqui mesmo pra não pegar a estrada à noite, mas hoje vamos? Hoje vamos! Hoje vamos! Fiz um cafezinho aqui da manhã reforçado, porque daí quando a gente vai pegar a estrada pra não precisar parar pra comer, temos um bolo de cenoura aqui que nós ganhamos de uma seguidora aqui em Primavera do Leste, olha que coisa mais linda! Então vamos comer ele agora de manhã, o Misa tá ali fora dando atenção pra um pessoal que veio aqui conhecer a gente, e eu e o Guduco arrumamos as coisas pra gente partir, né? E eu comendo! Pra variar, né? Meu Deus, a gente precisa parar de comer! Esse tá de dieta, né, filho? Tá de dieta, né? Tá comendo bem pouquinho agora, né? Pra gente perder esses pneus aqui, porque... Deixa a mãe mostrar os pneus! Tipo? Porque senão daqui a pouco nós vamos ganhar dinheiro vendendo pneu! Eu não vou comer o bolo, só vou comer um pãozinho só e um todinho que eu tinha tomado! E um todinho, não vai comer o bolo de chocolate! Então tá! Eu desisti da dieta mesmo, eu prefiro ser feliz! Eu escolhi a felicidade em vez do corpão, né? Vamos ficar com o corpo que a gente tá mesmo, que eu tô mesmo, o importante é ser feliz! E a felicidade tá em um bolo de cenoura com chocolate, então... Mas daí é o equilíbrio, né? O equilíbrio! Eu vou comer só o bolo, não vou comer o pão! Então já tá bom! Então bora tomar um café pra gente pegar a estrada! Olha o tanto de avestruz na estrada que nós encontramos, galerão! Meu Deus do céu! Esse fugiu da fazenda mesmo! Esse fugiu de algum canto! Nós encontramos um ali atrás, aí foi filmar, o bicho saiu correndo! E agora chegando aqui, aí ó! Na rodovia! Os avestruz aí de boa, galera! Andando! Eles não morreram se for atropelado! Olha aí, tá chovendo lá pro fundo lá, hein? Estamos já sentindo aí a Campo Verde, faltando alguns quilômetros pra chegar, nos 117 quilômetros! E aí na rodovia, olha aí! Os avestruz andando de boa na fazenda! E aí, bota o ovo pra nós aí, meu filho! Fazer um omelete no armoço! Que engraçadinho, né, galera? Eu amo! Olha aí o goleiro! Olha aí o goleiro do goleiro do goleiro! Ele tá assustado! Parece uma zangola! Uma angola gigante, ó! Pescoçudo e pernuda! Parece uma galinha! Que legal, velho! Deixa a manha de boa na filha, ó! Vem, vem! É isso! Se os caras não prestar atenção, eles devem escapar da fazenda! Se os caras não prestar atenção, eles vão morrer aqui na estrada! É perigoso aqui, ó! Já encontrou vários cavalinhos mortos no meio da estrada, boi! Perigoso, né? E o outro tá perdido lá pra baixo! Ele andou, andou, se despediu! Eu acho que ele saiu do bando! Se perdeu do bando aí! Bom, se embora, meu povo! Faltando 117 quilômetros aí, chegar em Campo Verde! Bom, deixa eu contar uma história aqui pra vocês, aqui! Nós chegamos em... Na cidade de Primavera do Leste! E estamos próximo, né? Fica aqui, próxima região, aqui a próxima cidade! É Campo Verde! É uma pequena cidade! Não chega a 100 mil habitantes, né, amor? Não! É bem pequenininha a cidade! Mas o que que está acontecendo? Recebemos até mensagem de seguidores aí pra nós não passarmos por essa cidade! Mas é caminho, galera! Não tem como a gente fugir! Não vamos ficar na cidade, né? A gente ficou meio receoso também! A gente não vai ficar na cidade! A gente vai cortar por ela pra subir sentido Chapada dos Guimarães! Porque se eu seguir reto, é muita serra pra descer até Cuiabá! E falaram que essa serra, a 070, é muito caminhão, é muito perigosa! Então a gente vai cortar também, aproveitar pra gente poder conhecer, talvez a gente passe em alguma cachoeira, enfim, a gente vai gravando pra vocês a Chapada dos Guimarães! Mas, enfim, o que que está acontecendo? Essa cidade, até uns dias atrás agora, saiu uma reportagem que tem pessoas sumindo na cidade! É, e já se passam mais de 10 pessoas já que desapareceu! Os últimos acontecimentos que teve nessa cidade, foi um pessoal que veio de São Paulo pra trabalhar, e desapareceram, sumiram na cidade! Tá esse mistério aí todo, já tem outras famílias também aí que estão atrás dos filhos, que veio de outra cidade pra Campo Verde também, e desapareceu! Então tá esse mistério na cidade, e agora que foi repercutir, saiu nos jornais, saiu na G1, saiu na Globo, saiu num monte de lugar, até no Fantástico, se eu não me engano! É, a maioria, a boa parte dessas pessoas que estão sumindo, é a idade de entre 25 a 30 anos, 33 anos, são homens, né? Eita, que a sua idade! Então tá meio cabuloso, a gente recebemos bastante mensagem dos seguidores, né, que se ficou sabendo que nós estávamos pela região pra passar, e falou, ó, cortem Campo Grande ali, é, Campo Verde, e tomem cuidado! A gente tá meio assim, né, a gente ficou muito receoso, ficamos com medo, porque... É difícil, assim, a gente ouve falar de coisas, de roubo, de tal, a gente já ouviu muito isso na estrada, na viagem, né, de perigos dos lugares que a gente passa, mas de desaparecimento de pessoas, assim, cara, tipo, é assustador, né? Então a gente tá próximo já a chegar, faltando 115 agora pra nós chegarmos em Campo Verde. Não, essa quilometragem é pra chegar na Chapada dos Guimarães. Ah, na Chapada dos Guimarães? Então tá mais próximo, então. Mais próximo. Então também, bem mais próximo disso aqui, essa quilometragem é pra chegar na Chapada. Então deixe no comentário aí, vocês ficaram sabendo dessa notícia aí, meu povo. O que será que aconteceu? O que que está acontecendo com o nosso país? Perigoso, né? As pessoas estão desaparecendo. As pessoas desapareceram, assim, do nada, né? Deve ter alguma coisa por trás, enfim, ninguém se sabe, né? Obviamente, coisas estranhas, porque ninguém desaparece do nada, né? Se fosse lá em Barra dos Garças, podia falar que eles foram abduzidos. É, se fosse em Barra dos Garças, podia falar que eles foram abduzidos pelos ET lá que nós passamos, tem bastante ET. Mas pra cá, creio que não seja isso, galera. E tá um mistério. Deus nos protege, guarda, né, galera, dos maus, né? A gente passa por tantos lugares aí, a gente fica sabendo de tantas coisas ruim que aconteceu. Tantos outros lugares, também já ficou sabendo de umas notícias de outros lugares aí que é bizarro, é bizarro. Só que se nós conto aqui no canal, é perigoso até nós ser bloqueado do canal aí, mas enfim, então eu peço pra vocês aí, né, que acompanhem, que gostem do projeto Família Sem Destino, né? A gente tá rodando um mundão aí e cada dia tá num lugar novo, lugar diferente, pessoas, tem, né, pessoas maravilhosas que nós encontram, aqui mesmo em Primavera do Leste, encontrou bastante seguidores que foram ali nos visitar, conhecer. A gente fica muito feliz com carinho, mas a gente passa por cidades, cada dia tá num lugar e cada lugar tem esses mistérios, vamos dizer, né? E quando a gente fica sabendo isso aí, falo pra vocês assim, que dá um medo, dá um gelo, né? Porque nós estamos numa cidade que não conhece nada, né? Engraçado que cidades de interior tem dessas coisas, né? Muito, muito. E acontecem umas coisas bizarras em cidades do interior. E a gente sempre mostrar o lado bom das coisas pra vocês, né? A parte boa, né? Porque a parte ruim aí já tem várias TVs e canais aí que mostram coisas ruins. Então a gente quer mostrar coisas boas, mas quando a gente fica sabendo, a gente fica triste e fica com medo também, né? Então é isso aí. E simbora de estrada mais um pouquinho, meu povo. Chegamos em Campo Verde, cidade de Campo Verde. Estamos passando por cá, meu povo. Se tiver seguidores aqui da região ou que já morou, um salve pra vocês aí, família. Obrigado pelo carinho. Obrigado aí por nos acompanhar nessa aventura aí sobre rodas aí com a Minha Maia. Vai lá, ó. Seja bem-vindo a Campo Verde. Bom, estamos aqui na rodovia 070, que é a que corta, né? E agora vamos pegar sentido aqui, porque dessa mesma rodovia, ela toca até Cuiabá. Fica 210 quilômetros, desde onde nós estávamos lá, né? Ou é que tá aqui, você lembra? Não, é 246 lá onde nós estávamos. Então tá 246 na cidade de Campo Verde do Oeste. Mas daqui, não sei quanto tempo, falta menos. O pessoal falou que essa 070 pra cá, adiante aí, no sentido da Cuiabá, é perigosíssima, né? A parte da serra, descer na serra ali. Mas indo pela Chapada é a mesma distância, não muda nada. É, ir pela Chapada é a mesma distância e também a gente vai aproveitar pra conhecer a Chapada dos Guimarães, né? Ver se conhece alguma cachoeira e aí a gente vai registrando pra vocês aí. Fechou, meu povo? Então estamos passando por aqui. Gente, essa região de Mato Grosso aqui é muita fazenda, muita fazenda, muita plantação. A gente, em cada cidade que nós entramos assim de frente, as empresas da John Deere, né? Que é a marca forte aí de maquinários. Tanto ela quanto umas outras marcas aí bem fortes também. E agronomia, negócio de produtos que é... como é que chama pra... Agrotóxicos. Agrotóxicos. Muito bem como o Paraná, né amor? Nossa região é muito forte nessa parte também aí. Mas olhando agora Goiás, é... Olhando Mato Grosso, Mato Grosso é mais forte, aparentemente. Bem forte, né? Bem forte essa parte de plantação aqui. Gigantesco. A gente passou por altas fazendas de soja, de milho. Meu, demais. Coisa doida mesmo. Goiás também, o estado que a gente passou por muitas fazendas, né? Goiás, muitas fazendas, muitas fazendas, boi, plantação. Cara, é muito legal, muito bacana mesmo. Então simbora aqui, passando por dentro da cidade. Falamos que Campo Verde, né? Campo Verde era pequenininho, mas aparentemente não é tão pequenininho assim não. Dá uma olhada mais ou menos do IBGE, quantos mil habitantes tem hoje aí. Tá funcionando a internet. Tá. Vem quantos mil habitantes tem aqui. Ó, vale a parte de agrovan, agro não sei o que, é cheio dos agro aqui. Agro é pop, agro é o que? Agra é tech, agro... É vida. É vida. Gasolina por aqui, R$5,95. Vamos dar o preço da região de vocês aí, meu povo. A gente saindo ali da cidade, abastecemos a R$5,55. Não, ó, o IBGE de 2023, 46 mil habitantes. 46 mil, é. A gente falou, dá uns nem 100 mil habitantes. Ele é o 15º mais populoso entre os 141 municípios de Mato Grosso. É o 15º? 15º, mais populoso. De mais população. Entre os 141 municípios que existem no estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso é lindo, hein, galera? Vale a pena também, hein? Fica pra vocês aí, recomendação, família sem destino. Conhecemos vários lugares aqui de Mato Grosso do Sul. Ó, Mato Grosso do Sul, meu Deus do céu. Mato Grosso. E Mato Grosso do Sul, pretendemos retornar e fazer também. Próxima vez. Aí vai ficar alguns estados, né? A região também lá pra cima do norte do Brasil, Pará. Tem muitos lugares ainda que a gente quer percorrer e mostrar pra vocês aí, tá bom? E aí vamos sentindo o Chapada dos Guimarães aí. Quem conhece o Chapada dos Guimarães, já passou por essa região aí, meu povo? Fale pra nós aí, deixa nos comentários o lugar bacana que você passou, que você conheceu. A gente vai tentar conhecer. A gente viu algumas cachoeiras na rota, né? Depois a gente consegue parar, conhecer. E aí... Bom, pegamos aí já sentido o Chapada, faltando 44 quilômetros pra gente chegarmos. E já pra cá tem ponto fechado, meu povo. Olha, deu uma chuvida boa pra essas bandas. Passando aqui. Essa estradinha não está muito... Legal, né, vó? Não está muito boa essa estrada. Vamos devagarzinho aí avançando. Até chegarmos ao nosso destino. Não sabemos aonde iremos parar. Vamos pensar em conta pra algum posto, alguma coisa bacana aí na estrada aí. Se estiver bem pra cá, como está aí, vocês estão olhando aí, chovendo aí, fechado o tempo, talvez a gente não consiga ver nada. E uma coisa que fazia muito, 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 muito tempo que a gente não pegava, né? Chuva. Chuva forte. Com força. Neblina. Olha só. E de repente, do nada, né? O tempo estava fechado, mas não estava nem chuviscando. A hora que caiu, já caiu. Foi bacadão, né? Mas a gente estava vindo, a gente já reparou lá na frente, a gente estava fechado o tempo, né? E veio ver a chuva, olha. Exato. E o... Está bem que não paramos. Nós vimos a entrada de uma cachoeira ali, está bem que nós não entramos então. Então, a gente ainda está mais forte. É um caldo, né? Um monte de lagartinhos, qualquer coisa, você fica... Eu vou dar uma encostada aqui, a gente espera passar, né? Sim. Viajar com chuva não é legal, você não consegue conhecer as coisas, e ainda é perigoso, né? Uma coisa legal aqui que agora a Maia tem esse negócio aqui do quadro doendo, é que agora não molha mais aqui, né, mano? É. Ficou o nosso para-chuva. Uma paradinha bem rápida para conhecer um ponto turístico, Mirante, centro geodésico. Paramos a combina Maia aqui, e atrás de nós já tinha seguidor aí que veio acompanhando nós aqui, paramos, estamos se conhecendo. Muito bacana isso aí, família. A gente fica muito feliz com o carinho da galera que nós encontramos na estrada, tá bom? Bom, agora a gente vai visitar o Mirante ali. Apesar do tempo, como eu falei para vocês, pegando chuva para caramba, fechado. Vamos ver se nós conseguimos avistar e registrar aí para vocês, tá bom? Aqui tem um pessoal que vende artesanato, uma vinha de coco, sorvete, um lugarzinho bem bacana. Agora vamos lá visitar esse Mirante aí que eu não sei, não conheço, e a gente vai registrar para vocês. E já encontramos com essa família maravilhosa aqui, ó, o Kleber, Adriana e o pequeno Heitor, né, Heitor? Eita, conheceu o Zozo? Tá com vergonha? Conheceu o Zozo, né? Estamos aqui com essa família. Agora vamos ali visitar o Mirante junto aqui, tá o motorhome deles aqui, ó. Bora ali agora visitar e conhecer esse Mirante aqui. Bom, galera, aqui tem uma pequena trilha para chegar na parte aí, para a gente poder ter a vista do Mirante, né? Então os carros ficam estacionados aqui na parte de trás, e aí você faz essa pequena caminhadinha, mas é bem demarcado, bem limpinho o lugarzinho aqui. Nossa, a vista daqui já, olha a vista, gente. Ó, vamos lá no Mirante, vamos lá mostrar para vocês aí. O Mirante natural localizado na face sul dos paredões da Chapada Guimarães, dá a vista para a imensa planície, pantaneira e também de onde se avista Cuiabá, capital de Mato Grosso. Esse paraíso, olha onde a Jéssica está lá embaixo lá, olha isso, olha a vista desse lugar, gente. Apesar aí do nosso tempo fechado, olha aí como estamos para cá, tempo fechado, você consegue ter uma vista exuberante desse lugar maravilhoso aqui da Chapada, né? Esse é um dos Mirante que se você passar na BR aqui na rodovia, você já consegue encostar o carro ali e vir avistar. Dizem que talvez aqui dá até para dormir durante a noite, mas a preocupação é se o carro solta o freio e você acaba descendo lá para baixo, gente. Mas olha só que lugar lindo lá. Olha a dona Jéssica ali, ó, que usou os nossos amigos ali. Show de bola, né, gente? E para cá, o bacana desse Mirante que você já consegue avistar a cidade de Cuiabá, que fica lá, ó, onde está aquela chuva pesada. Agora não vai dar para ver também, por estar nublada. Essa aqui é a parte sul do Mirante, onde você consegue ver essa planície pantaneira linda aqui de Mato Grosso. Essa região maravilhosa, hein, galera? Top demais. Como eu falei, tempo fechado, mais a imagem. E pela imagem do celular, na lente aqui, gravando, não consegue mostrar para vocês a beleza que tem nesse lugar e essa vista aqui maravilhosa. Lá embaixo lá você consegue ver um rio, um lago, né? Muito show. E lá de cá, os paredãos, tem um Mirante também para a gente conhecer. A gente vai ver se consegue passar. Aquela banda de lá é o Mirante Morro dos Ventos. Vamos ver se a gente consegue passar lá e registrar para vocês também, gente. Olha só os paredãos, coisa linda. Lindo, lindo, lindo. E você consegue avistar Cuiabá, galera. Está naquela nuvem bem tampada ali de chuva. Mas aqui você já avista a capital de Mato Grosso, Cuiabá. E disseram para nós que é muito calor mesmo. Galera, é muito quente aquela região. Olha, tem um rapaz lá embaixo. Olha que vista. Lindo, 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 né, galera? Fica aí esse lugar registrado para vocês aí. Quem tiver passar por aqui, vale a pena conhecer esse lugar, beleza? Chegamos então na cidade Chapada dos Guimarães. É isso, amor? É isso aí. Cidade Chapada dos Guimarães. Fica bem próximo ali desse Mirante já. Bom, família, eu acho que vamos passar a noite por aqui. E amanhã seguiremos viagem. Talvez amanhã cedo nós já estamos ali para o lado de Cuiabá. Vamos passar a noite por aqui, eu acho. Os nossos seguidores ali comentaram de uma praça. Aí, ó. Bem-vindo, Chapada dos Guimarães. Comentou que tem uma praça aqui, que isso é uma praça do festival de inverno, que daria para a gente dormir. Porque eles falaram que por Cuiabá lá eles moram, moravam, né, para vir lá em Cuiabá. Dizem que lá é quente. E como a gente pretende também passar para o Cuiabá, conhecer e resolver algumas coisinhas por lá. Então, bora encostar, achar o lugarzinho aqui onde que fica esse estacionamento aí. E também depois a gente vai mostrar para vocês aí a flechinha aqui, ó. Mirante Morro dos Ventos. Só que é pago esse Mirante Morro dos Ventos, né, amor? Isso. Vamos ver como é que funciona aí, quanto que é também. Pesquisar. Depois nós dar um pulinho lá para registrar para vocês também aí. Beleza? With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I wanna stay with you. Obrigado.